Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa aqui na TV Gazeta, Deia Lopes. Que prazer em te receber neste programa. Prazer, é meu em estar aqui. Você que é tão querida dessa casa, tão querida por todos nós. Obrigada por ter vindo. Gostei muito. Que bom. E eu tenho certeza que a gente, todo mundo, vai ficar ainda mais encantado porque ela vai fazer fogazza de manjericão. Simples. Simples. Gostoso. Sim. Diferente. Barato. Com o que a gente tem em casa, tudo o que a gente precisa hoje, né, Deia? Exatamente. E assim, a gente vai dar umas dicas que dá pra... Não quero de manjericão? Sem problema. A gente vai dar dica do que quiser. Mas é um toque diferente, acessível e que dá ali uma sofisticada no paladar. Sai um pouquinho daquele tradicional, né? Exatamente. Eu vou dar então os ingredientes desta delícia. Tem a massa, tem o recheio de bauru e tem o recheio de frango. Com tudo que a gente tem em casa. Então vamos lá. Pra essa delícia da Deia Lopes, você vai precisar de um quilo de farinha de trigo, um sachê de fermento biológico, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sobremesa de sal, duas colheres de sopa de manjericão seco, 50 ml de azeite e 550 ml de água gelada. Recheio de bauru é feito com meio quilo de presunto picado, 300 gramas de mussarela ralada e dois tomates picados, sem a semente, é o que a Deia sugere. Recheio de frango, meio quilo de peito de frango desfiado e uma mistura de temperos, um blend de temperos com alho, cebola, sal, azeite e ervas a seu gosto. Uma colher de café de pimenta caiena, 200 gramas de alho poró, 400 de requeijão cremoso e duas colheres de sopa de farinha de trigo. Deia, você já faz parte do time desta emissora há quantos anos? Olha, acho que uns 10 anos pelo menos, porque minha primeira vez foi com a Kátia no Mulheres, lá atrás, fiz com a Ione. Faz parte da história desse programa, né? É, verdade. Fez com a Ione, fez com a Kátia. E agora eu faço com a Regiã. Aí você está mais no revista do que aqui? Sim, sim, estou totalmente no revista, na verdade, né? Mas você é nossa. É nossa. Você é nossa, então seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz em estar aqui com vocês. E eu, privilégio de estar aqui ao seu lado. Vamos soltar um cheirinho de cara? Bora lá, vou lavar as minhas mãos, você fique à vontade, eu sou sua assistente. Está ótimo, adoro. Minha mão já está higienizada, tá? Tá. Já está tudo limpinho aqui. Deixa eu dar uma potência aqui. Você gosta de fogaça? Eu gosto de tudo. É? Eu gosto de tudo. Eu sou... Não tenho dificuldade em comer, né? Então, eu acho que eu adoro cozinhar para você. Fofo. Vou deixar ali no cantinho e depois a gente vai tirando. Aqui, o que eu fiz com esse frango? Deixa eu falar um pouquinho dele. Eu cozinhei ele com o mesmo blend de tempero que eu estou refogando agora. Eu cozinhei para que a carne já fique saborizada, para não ficar com aquele gostinho de frango. Tá. Tá? E sal? Você colocou o blend de ervas e temperos e tal? Isso. Com sal? Com sal. Eu normalmente, eu uso muito pouco sal na minha culinária. Você sabe que eu também? Muito pouco sal. Eu coloco assim, só para dar uma explosão do tempero ou do alho, ou da cebola, ou daquela erva. Só para ressaltar. Não para... Salgar. Exatamente. Tá. Tá? Então, o temperinho refogadinho. Aí, lembrando, nesse tempero você tem o quê? Aqui eu tenho o alho, cebola, manjerona, manjericão, que são diferentes os sabores e os aromas. Tenho o pimentão vermelho. Eu deixei o blend meio que a gosto, porque tem gente que não gosta do alho, então vai usar só a cebola. Não gosta do pimentão, não põe o pimentão. Não põe o pimentão, põe um tomatinho. Tá. Tá? O importante aqui é a gente manter uma umidade na carne, para não comer aquele recheio seco, sabe? Que não é legal. Não. Aquele que a gente até engasga. E se bobear o peito de frango, fica muito ressecado, né, Leila? Fica. Esse daqui, o pulo do gato, desse recheio, é a farinha que a gente vai usar no final. Que vai dar uma... Vai dar uma cremosidade, sem deixar com aquele aspecto de mingau, nem nada disso. Ele vai só segurar toda a umidade do frango nele mesmo. Entendeu? Entendi. Então, isso você pode fazer com a carne moída, dá para fazer com qualquer proteína. Sobrinhas da geladeira, né? Sobrinhas da geladeira, é tudo de bom. Sobrinhas da geladeira. É. Soborou. Soborou. Você falou que a carne moída... Por que que a carne moída sempre sobra um restinho, né? Pelo menos na minha casa, sempre fica um finzinho. Lá em casa, vira molho bolonheza. Vira molho bolonheza, vira recheio. Buraco quente. Coloquei um pouquinho de pimenta caiena para dar um... Tchan. Um tchan. Adorei o truque do alho poró. É muito. E assim, eu uso ele inteiro, tá? Eu estou vendo que você está usando... Da parte clarinha, a parte mais escura eu não descarto nada. Eu estou vendo que você está usando. A raiz, inclusive, quando eu estou muito inspirada, eu frito. Como você frita? No óleo mesmo? No óleo, bem quente. Você põe, ela dá uma pururucadinha, assim, enquanto você vai comer, ela está crocantezinha. Ah, vou fazer. Show de bola. Com a raiz do coentro. Você gosta de coentro? Gosto. Você também faz? Muito. Fica uma coisa, um crispe. Fica um crispe de raiz. Beleza. E aí você não perde nada. Você tem total ali, entendeu? Ó, Déia, você manda para cá que eu levo para lá. Ah, então tá. Pode se concentrar aí, você é artista. Então tá bom. Neste palco. Somos. Você é do salgado, Déia? Do salgado. Sou péssima para doce. Ah, péssima exagero. Fiz um bolo esses dias. Mentira. Olha, ele explodiu no meu forno, tinha bolo em todos os lugares e a casa não dava nem para respirar. E limpar esse forno, né, Déia? Então, deixa eu ir para o dia seguinte, né? É, cara. Não faça hoje o que você pode deixar para amanhã. Cada vez mais a gente está vendo que o tempo precisa ser muito bem administrado, hein, Déia? Sim. Sim. Precisa que é desespero. Muito importante. Não pode deixar, né, tudo para depois, mas também não precisa daquele desespero. Não. Tem que ser agora já. Então, se dá para protelar, vai ficar melhor amanhã. Faz amanhã. Vamos fazer amanhã. Sem estresse. É, então. Esse recheio, é importante que ele esfrie para poder rechear. Tá. Porque o requeijão, ele vai estar mole. Então, para você fechar, fica escorrendo. Então, se ela esfria na geladeira por uma hora... Fica firme. Ela fica mais firmezinha. Então, eu fiz primeiro, porque enquanto eu faço as outras coisas, ela vai dando uma esfriadinha. Ah, que você vai rechear com esse mesmo. Não, eu até trouxe um pronto, mas eu queria rechear com esse. Mas eu trouxe um pronto. Você fica à vontade. Vamos ver se dá, se ela chega no ponto. Sim, sim. Tá? Ó. Aqui, ó, como o meu frango já estava pronto, eu não quero que esse alho poró fique molenga. Tá. Tá? Porque a própria temperatura do frango, quando eu apagar e eu acrescentar o requeijão, vai terminar de cozinhar e vai chegar no ponto que eu quero. Perfeito. Tá? Então, aqui eu venho com o truque da farinha. E eu vou manter a umidade desse frango. Pra recheio de pastel é ótimo. Esse verdinho do alho poró, olha como tá bonito, né? Tá lindo. Tá mesmo. Com contraste, né? Com a panela vermelha. É, é. Eu quase nem gosto de vermelho. Eu já vi que você gosta de cores. É? Você viu a mesa? Vi que você gosta da mesa. Quantas cores. Nossa, que mesa linda. Eu não tinha tentado, não. As pimentas. Que mesa linda. O que são aqueles molhos? São algumas maioneses temperadas que eu trouxe pra vocês. Você que fez a maionese? E a pimenta. É uma pimenta que eu faço também. O molhinho de pimenta, aquele rosinha, vermelhinho, é um molhinho de pimenta que tá ali. Nossa, maionese feita em casa é outra coisa. Outra história, né? Você fez com ovo ou com leite? Com leite. Sem ovo. Você fez com leite também? Dá aqui pra mim. Ai, costume, né? É. Costume de fazer sozinha, sabia? Sei. Ó, quem fez maionese com leite aqui foi o Dr. Lee, que hoje estará conosco. Segunda culinária do dia. É o Dr. Lee. Ele vai fazer quibe de frutos do mar. Culinária do Dr. Lee. É sempre surpreendente. A execução, os ingredientes e a apresentação. Segunda culinária do dia. A quarta-feira é dia de quê? Silvio Rezende, Maritalia, Plantão de Boas Notícias, ginástica. O que eu esqueci? Acho que eu falei tudo. Ah, Dr. Léo Freiman. Diferença entre ansiedade e angústia. Às vezes a gente confunde. Ansiedade. Aí, angústia é um sentimento, eu acho que é um sentimento mais doído do que ansiedade. Me dói aqui, dá uma dor aqui na garganta. Bem, bem, bem observado. Esse será o nosso Mulheres de hoje. Diga, Déia. Aqui o recheio já vou deixar esfriar. Então, o que eu fiz? Eu só desliguei, tirei do fogo, da temperatura e acrescentei e mexi. Vou deixar ele quietinho esfriando. Posso pedir para você mostrar como ele ficou cremoso? Ó, ele fica bem consistente, tá vendo? Sim. Ó, fica um recheio show. Então, você colocou a farinha e depois o... Coloquei a farinha, deixei incorporar bem até sumir toda a farinha. Quando eu vi que deu a liga entre os franguinhos, eu tirei da temperatura e coloquei o requeijão. Só isso. Desligou e deixou esfriar. Exatamente, deixou esfriar. Perfeito. É o que a gente vai fazer agora, vou deixar ele esfriando aqui. Vamos para a massa? Bora. Deixa eu só ficar de olho no óleo, que eu vou deixar ele aquecidinho. Fez um clean aqui, tinha alguma coisa no timer? Sim. Tem uma segurança. Uma culinária segurança ali. Não custa, né? Não é? Não custa. Segura, morreu de velho. Gasguei com água. Posso fazer aqui? Pode. Tá, onde você quiser, Déia. Porque, na verdade, eu vou acabar jogando aqui na pedra, né? Então, o que é importante? Sempre todos os secos primeiro. Todos os secos. Que eu misturo com muito mais... Eu tenho certeza de que está tudo incorporado, se eu faço todos os secos primeiro. Tá. Então, foi a farinha, o fermento biológico? A farinha, o fermento, o açúcar, o sal. Neste caso, eu escolhi o manjericão. Ah, posso pôr orégano? Pode. Posso pôr qualquer outra coisa que seja seca. Nada que traga umidade para essa massa. Sempre que for saborizar essa massa, secos. Tá bom? Se não tiver nada, não põe nada, a massa vai dar certo igual. Não põe nada, fica ótima do mesmo jeito. Fica uma massa bonita. Eu gosto muito de saborizar a massa. O meu mundo é o mundo do macarrão, né? Não sei se você sabe. Sei, sim. Então, os meus talharinhos e os meus fupardelis são todos saborizados. Saborizados. Eu faço até com pétalas de calêndula. Eu ia perguntar, o que você faz de diferente? Pétalas de calêndula e o de vinho. O de vinho português é o top de linha. A massa é feita com o vinho. E deve ficar uma cor maravilhosa, Deia. Sim, e o sabor presente. Que coisa, né? Ó. Com que a criatividade. Tem borogodó, né, Deia? Tem muito. Tem sempre. Aqui não falta. Tem para dar e vender. Tem para dar e vender. Ó, aí misturei bem. Vou entrar com a parte líquida. Pode ter uma variação de farinha para farinha, de temperatura para temperatura, tá? Os 250, ou os 500, eu estou fazendo metade da receita, por isso que eu falei 250. Mas o que está lá, é certeza que vai dar o ponto. Pode ser que precise um pouquinho mais de farinha ou um pouquinho mais de água, devido a marcas de farinha diferentes, tá? Mas aí é um pouquinho, um pouquinho mesmo, né? Um pouquinho. 50 ml, coisa pouca. Aí só vai ficar faltando o meu azeite, que eu vou pôr logo, logo. Quando começar a virar uma meleca, eu entro com o azeite. Você sabe que nessa época de quarentena, eu andei fazendo uma pesquisa? As pessoas estão muito dedicadas a fazer massa em casa. Essa receita que você escolheu para a gente hoje é perfeita. Show de bola. Show de bola, porque as pessoas estão... Não só o pão, começou com a onda do pão. Os primeiros 15 dias foi a onda do pão, todo mundo querendo fazer pão e tal. Agora as pessoas já fizeram o pão, deu certo, viram que é gostoso. Estão se aventurando. Então, a sugestão está dada. Essa fogata é diferente. E é uma alegria fazer. É uma alegria fazer. Eu gosto bastante. Tem uma magia a massa, né? A hora que sai do forno... Você não sabe o que vai acontecer, né? Como é que ela vai se comportar lá dentro. Tem, eu acho que... Não sei se é porque eu sou de família italiana. Pois somos. Então, tem uma coisa assim na massa. Eu sempre falo, né? Meu avô me criou dentro da panela, né? Do caldeirão. Ele que era o cozinheiro. Tudo que eu sei referente à cozinha italiana, eu aprendi com o meu avô. É mesmo? Sim, com o meu avô Ezio, que já não está mais aqui. Mas tenho certeza que está sempre do meu lado. Faz isso, faz aquilo. Ó, aqui é muito tranquilo o ponto, olha. Mostra para lá. Fazendo por lá. Nem mexi com a mão, hein? Nem coloquei farinha, nem nada. E, ó. Já está num ponto show de bola, certo? Sem dúvida nenhuma. Eu acho até que dá para... Deixa eu pegar a minha... Essa aqui. Dá para a gente fazer com essa daqui, viu? Vamos fazer. Você que está em casa e está se arriscando no mundo da massa, essa receita vai dar certo. Sempre vai dar. Mesmo que dê errado, dá certo. Eu também acho. Massa tem isso. Mesmo quando dá errado, às vezes não fica bonito, mas fica gostoso. Sim. Então, quer dizer, deu errado, mas ficou bom. É. Põe uma florzinha em cima que fica bonito. Põe um queijo. É. Ah, então. Queijo cobre tudo. Põe um queijo. É verdade. Que resolveu. Olha essa massa, Rê. Olha. Isso. Nossa. Show, né? Maravilhosa, Deia. Aqui é só para ir tirando a umidade. Então, eu vou sempre de fora para dentro. Então, eu trago. Tá. Esse movimento é mágico. Ai, o que eu vou ensinar que eu achei legal, eu apanhei para aprender, mas eu consegui. Que é fazer a bordinha, assim, toda trançadinha. Apanhei, viu? Fiz uns monstrinhos no começo. Imagina. Eu não sei fazer. Você vai aprender. É porque quando eu faço, eu pego o garfinho, é que a bordinha, assim, fica mais caprichada. É, acho que fica mais cara da fugaça. É. Tem razão. Essa massa precisa fazer a bolinha e esperar crescer? Não. Essa massa, eu vou dividir. A receita, ela rende 16 bolinhas de 100 gramas. Essa massa, ela rende 1,6 kg. Tá. Tá. Então, eu faço e já modelo. Eu não espero crescer. E não preciso nem esperar crescer para fritar. Porque isso, essa magia acontece lá no óleo quente. Entendeu? Sim. Então, faz tudo numa tacada só. Tudo numa tacada só. Não estou com tempo, vou ter que sair, aconteceu alguma coisa. O que você vai fazer? Você vai pôr no freezer, porque você vai brecar esse crescimento. Tá. Em contato com o gelo, ele para. E você pode congelar, inclusive, e fritar no dia seguinte. Mas, é... Não congela assim, congela ela já pronta. Pode congelar só as bolinhas, né? As bolinhas de 100 gramas já. E aí, eu descongelo? Descongelo. Recheio e frito? Abre. Ah, é bem prático, hein? É. Posso fazer uma receita inteira. Metade eu congelo. Igual você está fazendo a outra metade, porque aí já vai render bastante. Rende bastante aqui. Tá? Qual que é a maior dificuldade quando essa massa não descansa? Porque o glúten precisa ativar, eu preciso transformar isso numa elasticidade. É o abrir. Porque você abre, ela volta. Você abre, ela volta. Então, é só ter um pouquinho mais de paciência. E vai. Tá? E vai. Fala um pouquinho do recheio mais tradicional de todos, que é o presunto e queijo. Né? Deixa eu pegar uma aqui para misturar. Cadê? Tá ali. Aqui. Por favor. Ah, eu vou aproveitar e organizar aqui, que tá meio bagunçado. Tá. Pronto. Esse é o clássico, presunto eijo tomate. É. Duas coisinhas que eu queria falar que eu acabei esquecendo. Por que que eu uso a água gelada? Que é para retardar a ativação do meu fermento. O fermento, ele ativa sempre numa temperatura maior. Se eu estou com a temperatura menor, eu consigo trabalhar por mais tempo. Entendi. Tá? Então, estão perguntando isso que ela acabou de explicar. Ela tá usando água gelada, porque... Ai, espera só um pouquinho. Ela tá usando água gelada para retardar. Exatamente. Então, assim, tem um porquê dessa água gelada. Sim, sim. Retardar o glúten. O fermento. Ah, é o fermento. Porque tanto que tem gente que coloca na aguinha morna. Para ele ir mais rápido. Tá. Aqui a gente quer o contrário. Porque assim, eu tenho tempo de fazer com calma. Essa massa, ela não vai estufar. Aí, encolha de novo, estufar. E eu não vou perder qualidade da massa. E se eu quiser usar aquele fermento, que quando eu era menina, a gente comprava na padaria, comprava de 50 gramas, aquele fermento biológico já hidratadinho. A proporção. Você tá falando. Isso. Então, não sei de cabeça mesmo. Tá. Mas eu posso ver e responder lá no Instagram para as meninas depois. Se alguém tiver essa dúvida, pergunta para ela. Aqui você tá usando um envelopinho. Um envelopinho. Para meia receita. Não, um envelopinho é para a receita inteira. Então, aqui você usou meio envelope. Aqui eu usei meio envelope. Ah, o envelopinho vem 10 gramas. Eu usei 5 para fazer. Tá. Recheio? Super difícil. Vou deixar aqui que a gente vai usar, né? Aqui atrapalha, Rê? Não, nada atrapalha. Então, tá. Vou juntar essa com esta. Vamos diminuir. Nossa, essa daqui eu vou deixar para eu poder abrir, tá? Tá bom. Ó, eu trouxe uma massa para você ver o que eu estou dizendo. Eu trouxe o meu rolo rosa. Eu tô vendo. Meu rolo rosa me acompanha. Ó, é isso que eu tô te dizendo. Congela assim. Você congela assim. Essa bolinha eu vou abrir para você ver. Eu congelei ela ontem à noite. E descongelei. Ela ficou descongelando aqui. Só tirar e deixar? Só tirar e deixar. Isso é muito prático, Deia. Muito. Aí você embala. Assim, bonitinho. Um a um. Um a um. Ó. Ai, que massa gostosa de trabalhar. Perdeu alguma coisa essa massa? Tá vendo? Ó. E aí aqui, é abrir e rechear. Vambora? Bora. Vambora. Vambora. Deixar essa aqui de ladinho. Depois a gente abre uma dessa para você ver, tá? Eu ia pedir mesmo. Se você abrir essa que eu já, já espalmei ela, então, e fazer ela redonda também, para mim foi um parto, viu? Então, eu vou, volto, aí eu viro. Aí descobri que eu faço assim, e assim, e ela tá redonda. Pronto. Ah, é redonda. Ninguém pode falar que não é redonda. É redonda. Um amigo meu, que tá aprendendo a fazer pão e tal, me ligou outro dia, ai, eu queria tanto fazer, não sei o quê, que ele tava... Mas eu não tenho rolo de macarrão e tal, eu falei, usa uma garrafa. É. É. Ele falou, mas como é que eu não tive essa ideia antes? Eu falei, isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. Isso é coisa de mulher. Tá feliz da vida porque agora ele não tem o rolo, ele vai na garrafa. Pois é. Ele não tinha tido essa ideia. É engraçado, né? Até, sabe, não tem uns copos que são um pouco mais compridinhos? Se você não tem uma garrafa? Com o copo, Déia. Se ele for uniforme... Vai. Opa. Ó, essa é a que a gente acabou de fazer. Igualzinha. Né? Ó. Só vai tá um pouquinho mais elástica, não vai e volta. Ó. Vamos ver. Ó, tá vendo? Ela até vem junto. Ela vem junto. Tá? Ó, tá? Só é essa dificuldade. O segredo é por força. É jeito, na verdade, ó. Eu posso segurar ela aqui e... Tá. Segurar ela aqui e... Mais as duas. Esse rolo é uma belezinha, hein? É. Eu descobri que ele gira sem eu precisar... Ó, ele gira. Tá vendo? Ó. É. Quase tem vida própria. É. Você fica triste, você conversa com ele, você bate em alguém. Não entendeu? Ele te ajuda em muitas coisas. E ele é mais miudinho, né? Ele é leve. Ele é leve. Ó. Aqui deve ter mais de 100 gramas, tá? Essa daqui. Essa aqui tem 100. Por isso que ficou maior. Por isso que ficou maior. Então, qual que é a dica? Abre todas de uma vez e depois recheia todas de uma vez. Tá. Tá? Vamos rechear? Vamos. Pra eu te ensinar, deixa eu ver. Acho que esse frango aqui já dá, hein, Ré? O óleo. Tá ligado, Fô? O óleo tá. Tá no 3 aqui. Ele já tá numa temperatura show. Que você gosta. É, porque eu não posso colocar muito alta, porque senão vai queimar a minha massa e não vai... Por exemplo, se tem o queijo, não vai chegar a temperatura lá pra derreter esse queijo, tá? Tá. Vamos ver. Vamos fazer primeiro de franguinho? Eu tenho essa opinião que feriado continua tendo cara de feriado. Isso, na sexta-feira, é uma comida diferente? Sim, total, né? Você ocupa o seu tempo de um jeito gostoso. E ela tanto pode ser frita como assada. Tá? Então, aqui eu venho, trago aqui no meio, aperto. Pra ficar paradinha. Perfeito. Dou uma ajeitadinha aqui no recheio e tiro o ar. Ó, eu aperto só pra tirar o ar. Tá vendo aqui? Ó, tirei o ar. E essa não é nem a massa que a gente fez, tá? É a congelada. É a congelada. Tá. Então, aqui é o seguinte, qual que é o melhor aqui pra gente mostrar, Ré? Olha lá. Tá, aqui, né? Aí, aí. Ó, eu vou apoiar aqui, eu vou puxar esta ponta. Sim. E vou trazer ela pra cá e vou segurar com este dedo. Faz de novo, por favor? Faço. O mesmo movimento. Tanto faz. Eu vou vir aqui. Puxou. Puxou, levei. Tá. Deixei. Segurei aqui. Aqui, com este dedo, eu vou dar uma torcidinha na massa e vou trazer de novo a pontinha. Aí vai dar um belisquinho. Exatamente, ó. Ó. E vou virando ela. Quando eu chegar aqui nesta pontinha, eu vou fazer o contrário. Eu vou vir com ela daqui pra cá. Então, eu aperto aqui esta ponta, venho com ela aqui e aperto novamente. Então, você faz assim, puxa, vai. Ó. E fica... Linda. Posso fazer mais uma? Lógico. Vamos fazer com essa? Vamos. Vamos fazer com a... Presunto queijo? Vamos. Não conseguiu fazer? Gente, vai com o garfinho que dá igual. É. Porque a gente faz uma com o garfinho também. Não tem problema. Se é a primeira vez que você tá fazendo... Porque a gente vai testando uma coisa e aproveitar, mas... Pois é. Vai com o garfinho. Vou colocar aqui na ponta só um pouquinho e eu já tiro, gente. Espera lá. Mas assim fica tão bonitinho. Fica. E aí, você pode congelar ela assim também, viu? Aí, quando descongela, óleo ou forno? Tanto faz. Faz. Tá. Aqui. Depois você fala do forno, que agora a gente vai prestar atenção na... No fechamento. É. Faz de conta que tá redonda, porque ela vai ficar no mesmo formato. Não importa se não ficou redonda ou não. Ai, ótimo. Porque eu vou dobrar. Tá. Certo? Você vai ver. Essa aqui não tá redonda, ó. Então, vamos lá. Fechou. Veio, meio, segurei. Tirei o ar, apertei. Se tiver alguém fugindo, você prende de novo. Ó, aí aqui, puxei a pontinha, levei. Tira o dedo, prende lá. Prende cá e aí vai, ó. Aí vai girando. Sempre lembrando de pegar a parte de baixo do fechamento e jogando ele pra cima. Ah lá, vai de novo. Agora tá dando pra gente ver. Onde você... Do jeito que você tá, vai. Ó. Fechou. Ó. Ah. Ó. Vimos de todos os ângulos. Ó. Quer ver, ó? Maior, menor, tá diferente. Tá. Então, eu vou puxar esta que é maior e vou levar até lá pra poder passá-la por baixo, ó. Eu venho aqui, seguro e puxo. E dá um... Como funciona o nozinho. E venho aqui, exatamente, e volto com a outra pontinha e aperto ela aqui dentro. E ela... Ficou redonda, meia lua de todos os ângulos. Ficou meia lua. Pediu pra você fazer um com o truque do garfinho, que... Sim, vamos fazer. Pra principiantes... Vamos fazer com essa? Eu acho que resolve. Eu só preciso acreditar que a congelada dá muito certo. Eu tô vendo. E resolve muito a vida das pessoas. Eu tô vendo. Ó, você congelou um grandão também. É, porque se não desse tempo da gente fazer essa... Cheia do plano B. É. É, é, é. Tadíssima ideia. Tem que ser, né? A gente tem que ter o plano B na vida, né? Na cozinha, não. Sempre. Na vida. Pois é. Muitas vezes o plano B vira plano A? Muitas vezes. Alguns, inclusive, meus estão virando. É? É. Com essa... Eu trabalho com eventos, né? Eu tenho um food truck. Eu trabalho com eventos. Eu tenho um... Eu vendo um nhoque encheado em eventos de pavilhão. E nós estamos fechados. Aí eu tive que ir pra uma plataforma, né? Foi? Fui pra uma plataforma. Que não era um plano pra agora. Virou o plano A. Era uma possibilidade. Exatamente. E virou uma realidade. Exatamente. A gente tem que se reinventar o tempo todo. E tem que ser rápido, né, Deia? Porque se fica esperando muito, a gente perde o time das coisas. Inclusive, é porque a conta chega no mesmo dia, né? Ah, isso não é. Então, do mesmo jeito, eu vou juntar aqui no meio. E dá... E vou apertar. A travadinha no meio. Isso. Ah, mas eu não sei se a gente tem garfo. Não, a gente tem. Temos, temos, temos. Se não tem, a gente pega na mesa. Nós temos, temos. Ó, temos dois. É. Você quer maior ou menor? O que você quiser, eu faço. Não, você manda. Acho que é esse aqui. Então vai. Ó, então... Peraí, já fechou? Eu perdi essa parte. Não, eu só trouxe, tirei o ar. Tá. Tá? Quer que eu faça de novo? Não, não, não precisa. Não, já entendi. Tá. Só tirei o ar. Tá. Sobrou o recheio aqui, você vem. Tira. E aí você aperta aqui com um pouquinho mais de afinco, até você sentir que subiram os gordinhos. Por entre os dentes. Exatamente, ó. Tá vendo? E aí o cuidado que tem que ter pra não furar a massa pro recheio não escapar no óleo. Você só pode ir até onde é borda. Tá vendo aqui, ó? Até onde é borda, ó. Daqui pra cá você vê que já tem uma voltinha. Então aqui eu já tenho... Ó lá, como tá bem explicadinho. Não, tá ótimo. Vai. Ó, eu já tenho aqui uma voltinha. Então aqui significa que já é o meu recheio. Aí não pode espetar. Então a ponta do meu garfo vai vir até aqui. Ótimo. Tá bom? Arrasou, né? Ó. Então eu venho aqui, aperto. Venho aqui, aperto. Pra quem tá começando, eu acho que é uma ótima alternativa. Então o custo disso pra você vender é perfeito. É ótimo, né? Sim, é barato. Farinha, né? Farinha. Que a gente tá usando aqui, ó. E o recheio também? Recheio. Aí, mas pra comercializar, é melhor frito ou assado? Tem os dois gostos. São bem... É, é que assim, esse produto, ele lembra também a pizza frita, né? Então por conta desse fermento. Se quiser trocar pelo outro fermento químico e fazer o assado, também fica ótimo. Mas assim, do jeito que tá, eu posso assar? Pode. Como é que é o forno? 180. Deixa até dourar? Até dar uma douradinha, porque ele não tem nada aqui. A gente não vai passar ovo, não tá passando nada, certo? Tá, certo. Então é só ele dourar por conta da própria massa. Tá. Cerca de 25 minutinhos. Desse tamanho, 100 gramas. Aqui você vai fazer frita. Frita. Vou pedir pra você me esperar um minutinho. Num frito, então? Te espero? É, é. Tá bom. É tudo, né? Você quem manda. Ideia? Posso? E o que é essa comprida aqui que não existia? Então... De novo, né? Fiz de dois sabores. Se eu fizer tudo num formato só, eu não vou saber. Qual que é qual. Então eu mudei o formato, né? Pra gente identificar. Pra eu saber qual é o sabor, tá? Bora. Então no caso, essas compridas eu fiz de frango. E as... Aqui não, a gente tá com frango redondinha. Sim. Mas a que eu trouxe, as compridinhas são frango. Tá bom. Tá? Lembrando que você pode colocar no forno, se quiser, 35, 40 minutos. 20, 25, 180. 20, 25, 180. Não sei de onde eu tirei 40, mas enfim. Mas a Déia preferiu aqui fazer pra gente frita. A temperatura do óleo é... 180... É, não pode ser muito quente não. 180 no máximo, tá? Você usa termômetro, às vezes, pra medir o óleo? Eu uso de gatilho. Aqui o meu termômetro... Aquele que faz um... Que parece um laserzinho, ó. Isso. Aqui o meu termômetro foi a farinha. Eu joguei e vi se ela tava borbulhando. E tava ou não? Tava. Mas quando eu coloco, ela diminui, né? Porque eu tô entrando com um produto frio, no quente, ela vai dar uma diminuída. Então não pode ser aquele óleo que ferve? Não. Não pode, porque vai queimar de cara, vai transbordar a panela e a gente não vai ter um bom produto. Né? Por que você escolheu o alecrim? Eu gosto muito de ervas. Né? E assim, eu achei que com o desenho dessa faca, combinaria mais o alecrim por ser um produto comprido. Então foi pela estética? Pela estética. A máquina do meu vô. Peraí, vamos ver. Ah, ideia. Ele fazia macarrão em casa. Era essa aquela aqui que fixava? Isso, isso. E quando eu era criança, tinha também. Era essa mesmo. Como que são as modernas? Eu não sei. Então, ainda é a de prender na mesa. A manualzinha, né? Ainda é a de prender na mesa. Só que mais modernizada. De inox, né? A dele era de ferro. Tinha que higienizar direitinho. É, um trabalho, passava óleo. Dentinho por dentinho. Eu limpava. Dentinho por dentinho, assim, tinha que limpar. Gostoso. Posso pôr noito ou dar interferência? Não, você pode pôr em qualquer um. Se der interferência, eles chamam atenção e a gente muda. Tá bom. Eu aumentei, tá? Mas em geral, o que dá interferência é o nove. Ah, tá bom. Mas desde que eu tô aqui, nunca deu interferência. Tá bom. Então vamos pôr no nove. Vamos pôr no nove. A gente descobre. A hora a gente descobre. Aí, o que mais você tem do lado de lá? A tatuagem. Ah, aqui eu tenho a miscigenação Japão-Itália. Suas origens? É, que eu, na verdade, eu montei esse prato, tirei a foto e o meu tatuador fez. Montei, fiz, coloquei o bacon e tal. Aqui é em homenagem à minha esposa. Aqui é uma catrina feita toda de macarrão. Agora que eu vi esse cabelo. É, espaguete. Agora que eu vi o cabelo. Deixa eu ver, por que homenagem à esposa é esse desenho? Porque o segundo nome dela é Yoshi. Ah, que bonitinho. Que bonitinho. Tatuagem é isso, é a nossa história, né? Sim, sempre. Que legal. Virar aqui. E muito mais, não sei, muito mais afetuoso do que você tatuar o nome, né, Déia? Sim. Assim, é que, na verdade, eu gosto de cores, desenho, tamanho, né? Acho que deu pra perceber um pouquinho. Fica douradinho rápido, né? É porque, no caso, por conta desse tipo de panela, se eu estivesse com uma panela que ela estivesse totalmente em emersão, aí eu teria óleo em cima e embaixo, ele não ficaria, porque ele estaria boiando. Tá. Então ele ficaria por igual. Por conta que eu tenho metade dentro e metade fora, acontece isso. Perfeito. Tá bom? Ah, é bom esclarecer, porque aí quando a gente faz em casa... Ah, deu errado. É, mas o dela não ficou assim. Tá vendo, ó, a panela é baixa. Sim. Tá? Mas é normal. Agora, essa bordinha que você ensinou dá um charme, né? Total. Dá um charme. Faz toda a diferença. Olha ela fritando que linda. É, a gente faz com o garfinho e tal, até ter segurança, mas... Se ela não estiver colando, por acaso, na hora de virar, pega um pincelzinho, meia voltinha com água, a farinha ativa novamente e já cola parte de cima e parte de baixo, que aqui não precisou, porque a farinha ainda estava com bastante umidade. Mas se ressecou demais, deixou lá, foi para o telefone, ficou descoberta, passa a água, recupera de novo. Beleza. Tá bom? Bom, aí não tem mistério, né? Não tem mistério, é só fritar. Olha como ela, é bem que você falou que ela vai crescer na panela. Exatamente. Então a gente vai fazer o seguinte, enquanto ela frita, porque vai ter que fritar mais uma, porque somos três à mesa, a gente vai para o intervalo e na volta a gente já vai comer essa delícia. Tem um recado para a gente, vamos ver. Deia Lopes é exagerada, a quantidade de fogazza que ela foi fritando. Essas daqui, explica para a gente, Deia. Essa daí eu fritei um pouquinho antes e deixei ela no forno só para continuar quentinha, mas elas são fritas também. Um pouquinho antes das três, que quando começou o programa. Exatamente. Então elas ficaram quase 45 minutos no forno. Menos, eu acho, acho que um pouco menos. Temperatura do forno? 50. Tá bem? Era só para manter a fritura. Tá. E por quê? Porque a gente estava falando, porque a mãe não precisa ficar fritando, todo mundo comendo e ela de costa para a mesa, né, Deia? Não é. Mãe também é gente. Então pode fritar tudo, deixa no forno e todo mundo come junto. Ou... Cada um come num horário. Pois é. Então quem quer, come agora. Quem não quer, fica no forno quentinho e gostoso. Agora, essas aqui eu acabei de fritar, estão pelando, pelando de verdade. Vamos partir? Uma, duas, três, quantas você quiser. Vamos, lógico. Para já. E tá quentinha mesmo. Tá. Tá quentinha. É, porque senão... Ó, vou te falar uma coisa. Fale. Ela para o dia seguinte é uma delícia. É? É. Não fica murcha? Sobra. Fica, mas fica gostosa. Fica, fica murcha. De madrugada, então, quando você acorda com aquela fominha. Ó. Aqui, vamos lá? Vamos. É bem crocante a massa, né? Ó. Essa é a de franguinho. Nossa. Parece massa de pão francês. Ó. A crocância. Queijo. Uma de queijo. É, deixa eu achar, porque a gente fechou igual, né? Vou abrir, vamos na sorte? Bora na sorte. Vê quem quer quem aqui? Bora na sorte. A gente vai abrindo, né? Vai abrindo. Vai esfriando também para você comer. Vai comer tudo. Frango. Frango 2 a 0. Próxima. Quer que eu ponha ali? Isso. Ah, deixa eu falar uma coisa. Ó, gente. Não fiz direito. Ela abriu. Tá? Deixa eu ver. Ó. 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 Não fiz direito. Ela abriu. Não apertei bem. Ela abriu. Pode acontecer. Quando você começar a escutar, faz assim. Você tira. Porque é o recheio indo para o óleo. Mas aqui não foi. É porque eu ouvi, eu subi. Aí eu fiz assim, ó. Eu fiz assim, ó. Eu levantei, deixei fritar a parte de baixo. Tá? Vamos abrir. Mas é frango? É frango? Eu acho que é. A gente só fez frango nessa vida? Não. Nossa, gente. A gente fez também um com queijo e... Meu Deus do céu. Vou abrir todas aqui. Ai, essa é queijo. Vai. Na fé. Essa é queijo. Ei! Essa aqui. Essa é queijo. Nossa. Ai, gente. Ó. Não é à toa que é a clássica. Ó. Nossa. Não é à toa que é a clássica. Sabe o que é gostoso? Eu não vou pegar agora, porque eu vou respeitar, né? Que a gente vai comer a mesa. Mas você comendo ela assim, olha, desfazendo, porque olha a crocança dessa massa. Fiquei quietinha. Parabéns, Déia. Obrigada. Um prazer te receber. Prazer também. Nos encontramos à mesa. Tá bom. Quem vem? Tia, nos encontramos à mesa. Tia, deu sorte nesse festival, né? É, um festival, né? Pronto. E eu vou na pimenta. Combinadíssimo. Ah, você não me conhece, né? Adoro pimenta. Ah, acertei, hein? Adoro pimenta. Você é toda mosca. Até daqui a pouco, à mesa. Até já. Oi, Serlina. Que sorte, hein? Eu fui esperta. Sabe o que eu fiz? Boa. Falei assim, perlíria do meu coração. Como você já tem a Déia muito tempo lá na revista, eu adoro a Déia. Vai pra casa, fica um bocadinho, você vem pra culinária do lindo, que eu já tenho a possibilidade de sempre estar com o lindo. Boa. Poucas oportunidades de estar com a Déia. Não é? Mas as poucas sempre são maravilhosas. Sempre, é verdade. Não é linda? É um prazer ter você aqui com a gente. Esse prato é lindo, mas tá vazio. Ah, mas eu amo os resumos. Não, 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 não. É mexicano esse prato? É da Indonésia. Ai, que lindo esse prato. Olha. A pessoa é chata pra decorar mesmo. Você que decorou? Sim. Parabéns, Déia. Eu trouxe toda a decoração, eu gosto muito. Essa arvorezinha da felicidade. Olha que graça. Do que que é? Ela é de ferro. Eu achei que era de macarrão duro, não. Eu também achei que era alguma coisa de macarrão. É pra servir dos snacks. Olha. Ai, vai tia, vai, não passa vontade não. O que é? Hoje não é quarta-feira. Essa é a massinha. É belisquinho da massinha. Você dá um belisquinho, abre com rolo e frita. Ah, eu quero saber. Você sabe que quarta-feira nós temos um negócio aqui do Mulheres que a gente come e pode levar a louça, né? Você sabia? Ah, verdade. Levar pra casa. Não lavar, levar. Ah, tá. Então o pratinho já vou levar. Não sei se importa. Ah, não. Brincadeira, né? Nossa, isso daqui é lindo demais. Nossa, que baiolese, hein? Maravilhosa. Boa, né? É. Queijo, presunto. E pimenta. Cadê a pimenta que você falou? Essa panelinha vermelhinha é a pimenta. Que panelinha vermelhinha, gente? Isso aqui, olha. Com o líquido vermelhinho. Ah. A panela é branca, desculpa. É, porque gente, será que eu tô da autônica? Você que fez? Sim. Como que você fez? Coloca nas suas redes pra gente. Colocam. Porque assim, de cabeça, eu não consigo lembrar de tudo, não, tá? Vou iniciar aqui, porque... Eu vou abrir essa de frango, que é a que a gente fritou um pouquinho antes. Veia. E aí? Bom? Nossa senhora. Olha a crocância. Perdão, boca cheia, né? A crocância da massa? É. Olha. Falar que você faz algo bom é pleonazo, né? Que tudo que você faz é bom, né? A massa na pimenta é gostosa. Nossa, olha aí. Essa maionesinha também. Nossa, essa massa na pimentinha. Tá boa. Maravilhosa. Que bom. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu passei no teste. Vê. No seu próprio teste. Tira, tia. Gostosinho, né? E eu fui no plasticão aqui. Essa pimenta. Ih, a Sérdida gosta de pimenta, viu? Essa, olha aqui. Ela falou que vai disponibilizar a receita. E eu vou te trazer, depois quando acabar aqui eu vou deixar a sua, tá bom? Eu trouxe os potinhos. Aceito, super. Eu já dei pra tia. Verdade. Obrigada, Lida. Nossa, olha. A pimenta dá um... Dá um tchan, né? Porque ela não é ardida. Ela saboriza e traz uma explosão leve de pimenta, porque é dedo de moça. Nossa, é muito gostosa essa pimenta. Aquele primeiro molhinho, ele é feito com a maionese e pimenta de cheiro doce. Esse? Esse primeiro. Quer provar, Silvio? Claro. Ele é muito bom. Essa daqui? Isso, chama confitado, que eu faço. É com pimenta de cheiro doce, cebola, tomate. Muito apimentado ou não? Não, é pimenta de cheiro doce. Ele não tem ardor nenhum. É zero ardor. Mas tem a presença da pimenta de cheiro. Boa, não é? E faz, ele faz, ele realça o sabor da comida. Você pode errar o arroz e feijão, jogar ele em cima, acabou. Fica bom. Mas eu gosto, eu gosto dos dois juntos. Eu gosto do arroz. Eu não como pimenta. Ah, ah. É. Minha boca fica desse tamanho. Jura? Essa você come? Esse sim. A pimenta que arde, você não come? E como é que você faz tão gostoso? Ah, eu não como peixe e também faço, fica bom. Gente, admiro. Olha, admiro. Admiro, olha. Essa... Não experimento, não sei nem... A massa tem manjericão. Se não tivesse, estaria maravilhosa. Então, se você não tiver manjericão, não deixe de fazer. Se tem orégano, põe orégano. Se não tem nada, faça só. Essa massa é coisa do outro mundo. Ela pura. Ela pura com maionese, ela pura com pimenta, ela pura com manteiga. Deve ficar gostosa. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. E aí, Maria. Obrigada. Que delícia. Que simplicidade, que generosidade. É verdade. Maravilhosa. Tudo pra gente. A Deia tem borogodó, gente. Não adianta. Ela tem borogodó. Não é à toa que no Instagram, ela está como arroba, tem borogodó. No Facebook, tem borogodó. Tem borogodó em tudo que você faz, não? Tudo. Tudo. Do A a Z. E tem aquele nhoque recheado que você faz também, que é maravilhoso. Sim, perfeito. Um dia eu vou trazer aqui pra você um nhoque de vinho recheado com alcachofre. Traz o que você quiser. Tô chique. Como é que você tá trabalhando? Tô fina, tô fina. Pois é. Como é que você tá ganhando o seu dinheiro, que tá difícil? Eu tô ganhando na plataforma, né? É o que dá pra... Hoje a gente não pode ir pra rua, né? Então eu fui pra plataforma. E aí eu tô com os nhoques lá na plataforma, o tempero. O que é a plataforma? Aquele aplicativo? Aplicativo. Isso, exatamente. Eu tô no iFood. Mas se entrar no seu Instagram e fizer a encomenda, vai ou não? Depende da região. Porque como eu tenho que ficar de plantão por conta do iFood, eu não consigo ficar saindo, né? Mas manda direct lá que a gente conversa. Não tem problema. E qual que é a sua região? Só pra saber. Campo Belo. Ah, é. Eu perguntei, né? Falei, você não entra que ela é barra fuda. Eu falei, vou conversar. De repente, antecipadamente, a sua organização. Sim, não. Encomendando antes, olha, você me pede numa segunda, eu te entrego numa quarta. E aí você faz o quê? Faz fogato, Celso. Não, eu não coloquei isso no iFood, mas vou colocar. Tá. Vou colocar, né? O que tem? Inhoques recheados. E aí eu tenho os papardeles. Todas as massas são saborizadas, sempre. Tá. Mas o forte nosso é o inhoque recheado. O inhoque, que eu tenho ele de vários sabores, né? Então esse é o que a gente tá... O que mais sai? Mussarela. Por incrível que pareça, o que mais sai é mussarela com o ragu siciliano. Nossa. Não, eu não quero por incrível que pareça. Já é o meu preferido. Dia das mães. É. Aquele almoço gostoso. E já vai prontinho. Você quer entregar pra sua mãe, pra ela ter sossego na casa dela e ter um almoço gostoso? É possível. Sim, totalmente. Vai. 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 Vai.